A CIDADE NO BRASIL Também com essa barulheira toda Ela tem que enguente, né? Olha aqui pra mim Sei que você tá estressado Tá? Eu também tô estressadíssima Agora eu vou te colocar aqui Tá? E nós dois vamos nos acalmar Cadê meu remédio? Pronto É esse aqui mesmo Esse aqui é também, né? Seu viciadinho Hein, seu sem vergonha? Não é pra se viciar Olá, Nodete Tu já viesse de esconder na cozinha, hein? E se as vicias deixei de ar Ai, eu conto com toda a sua boa simpatia Ela fazia todo mundo se sentir em casa, né? Olha, Nodete, tu sabes muito bem Tá? Que esse negócio de festa Me deixa com os nervos da flor da pele Me dá alguma coisa pra fazer Antes que eu morra Toma Bom, Nodete E o vídeo? Hã? O vídeo, Nodete Para que eu fico nervosa Olha, Nodete, cadê o vídeo? Não tem vídeo Não chegou ainda Tá? Tá pra chegar Tu sabes muito bem Que esses prestadores de serviço São os irresponsáveis, Nodete Olha, se tu não ficar no pé Mamãe vai ficar sem vídeo de aniversário Mas eu tô cuidando disso É óbvio que eu tô cuidando Tô em cima disso Tô averiguando o tempo todo isso É claro Mas será o que eu acredito? Ô, Letícia Abaixa esse sol Você viu o tipo de música? Música alta Que a Letícia coloca Não tem Cristo que deixa entre essa criança É esse tipo de música Que a tua filha vai colocar no aniversário de 76 anos da mamãe Sinceramente, Nodete Eu não sei quem tá pior Se é ela ou se é a Larissa A Larissa, ó Hum, olha Se peixe não tem lugar Não vou ficar segurando Tá É, aliás Tem uma coisa que eu queria te falar Tem uma bicharada toda pela casa agora Que fica cagando por tudo quanto é lado Que daqui a pouco a cagada sou eu, Nodete Eu vou passar mal Quem é que limpa isso daqui? Eu Né, Leandro? Mas eu sou só uma Tá? A mamãe não está mais em condições Tá? Inclusive, a mamãe ainda fazendo umas coisas Deixar a gente com o cabelo limpo É Mentira Teu marido não vem, Leandro? Não me fala desse prato, tá? Ele foi buscar a Larissa Que tá numa festinha de uma amiga Se quiser ficar Quando chegar ele fica Senão que morra também Eu nem E o Orionzinho, cadê? Não me fala do Orion, tá? Há pouco o André tá falando com ele no telefone Ô André! Vem cá, André! 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 Vem cá, André! André! Viu, tá estressado já Ó, querido, já dá um jeito nesse bicho Que ele tá ficando estressado Não tem ninguém aí, André Ele não tá bem, Helena Ele não tá bem Ô, André! Ferreza! Cadê o Orion? Ele disse que vem mais tarde Que tá no caminho É, ele tá no caminho e vem mais tarde É isso A mamãe tá perguntando por ele Ah, e a novidade É, o Orion tem a ideia absurda de fazer essa festa Todo mundo diz amém Depois, quem é que tem que trabalhar? Chuta o nome, Eleandra A Bete Chuta o nome, André Quem é que tem que trabalhar? Ô, André, vai me dar um jeito nessa tua vida? Ei, vem cá, André, esperta Mais tempo Assim, olha Foca, tu já pensaste em fazer um concurso público? Porque arte e música não enche barriga de ninguém É Tá? Tinha ele no nosso primo Casou, teve bebê É a rica da cara da criança Rosa que nem a Odete Tá levando agora a criança pra Disney Ver o Mickey É Não tem vontade Essa aqui que falta pro André É uma moça Uma moça direita, assim Sabe que tem isso aqui tudo Indireite Da igreja Melhor ainda O clima tá ficando meio pesado por aqui, né? É isso, vai gravar Olha como você tá tenso, Dédia Ó E esse rosto franzido, Eleandra? Olha, André Isso são rugas? O que vocês estão precisando mesmo é Respirar fundo E relaxar Se vocês quiserem, eu posso até acender um incenso aqui Pra equilibrar as energias Até pra não contaminar a festa da mamãe, né? Olha que sequência do Deus! Vai tirante, mostra esse beijo Vai limpando Vai limpando Vai limpando Ola Vai, olha, olha Aleluia Olha Olha Ola Ah, a Isis chegou, que bom. Saudade. Oi, George. Aham. Ó, começou a malcriação. Ah, tá com a minha criança. Vamos lá pro celular. Yes. Ok. Bye, bye, George. Olá. Ó, já tem isso aqui que a gente precisa conversar o jeito mesmo. Aham. Credo, gente. Que clima é esse nessa cozinha? Porque é assim. Eu mandei lá no grupo da família, só que eu fui solenemente ignorada, né? Quem teve a ideia dessa festinha? Aham, porque é assim. Vocês não fazem ideia do tanto de compromisso que eu tive que marcar, remarcar. Dá perdido só pra conseguir estar aqui hoje. Eu tô falando que o clima aqui tá meio pesado, né? Ó, inclusive, eu fiquei perplexa de ver esse bando de gente aqui, ó. Barbaridade na festa da mamãe. Quem são essas pessoas? São só uns amigos da mamãe. Eles são do Clube do Livro. A mamãe dizem que quer ser escritora. O que? Mamãe? Escritora, André. O que a mamãe sabe da vida pra ser escritora, meu anjo? Ela escreve e mostra tudo pra Dona Águida. Como? Dona Águida. Ela foi uma editora-chefe de um jornal. Ela até disse que a mamãe tem futuro. André, a mamãe tem que se preocupar com a saúde dela. É. Mamãe tá tão desfechada com a saúde, Isis, que ela resolveu fazer ela de zumba. É. Zumba. Mãe fazendo de zumba, gente. Pelo amor de Deus, que papai odiava dançar. Mas agora ela dança. É, sabe o que é isso aí, hein? Mamãe é muito influenciável, tá? Bem que papai dizia. É, tudo culpa da vizinha. Aliás, ela que botou todos esses bichos aqui dentro foi. O cachorro foi presente do orionzinho pra mamãe não se sentir sozinha. Sozinha como, André? Um, dois, três, quatro, cinco, papagaio. Vai se sentir sozinha como? É, o gato foi presente da vizinha. Mas e esse papagaio? É. Quem é que teve a ideia da porcaria desse bicho? Esse eu ganhei no bingo. Olha, eu não sei quem tem ideia de dar bicho pra velho, sabe? Depois morre e o bichinho, coitadinho, fica com quem, né? Dá isso aqui, André. Toma que o filho é teu, Helena. Eu não, já me embaixo do meu marido. Toma, pega a tua filhinha. Se, de repente, eu ficasse aqui sozinho com todos esses bichos, ia ser meio difícil de reequilibrar as energias. Não é simples assim. Surprime! Era só que me faltava pra cá. Tá incrível em algum lugar que o filho mais velho tem que cuidar de bicho? Se fosse dinheiro, todo mundo queria, né? Dinheiro. Dinheiro. Olha, eu tive uma ideia maravilhosa, tá bom? Dona Águida e mamãe não são amigas, são amigas. Dona Águida, que cuide dos bichinhos. Aqui, ó. Deus, o livro do papagaio, isso não dá isso, tá? Mas o que a gente tinha que fazer era cortar as asinhas, essa tal, essa dona... Águida. Aqui, ó. Vamos terminar uma coisa? Eu sempre tô nessa casa, nunca vi essa mulher, essa tal, essa dona... Águida. Tá? Quem é essa mulher, André? Essa coisa de zomba, de escrever a mamãe tinha que estar preocupada no seu treino do campeonato e morrer tranquilamente, dormindo? Gente, não é nada demais, tá bom? Acho que a gente tá se preocupando à toa. Nada demais, André. Tu passa tanto tempo fora de casa, fazendo show ali, aqui, sem um emprego decente, que tu não tá nem percebendo que a mamãe se desvirtuou. É, sinceramente, olha, um não tá dando, não tá, um... André! André! Você não foi na data do concurso público que eu te mandei, André. Ah, nem vem com a menina, André. Nem vem, porque, olha, arte e música não eixam a vida de ninguém, André. Não eixam. Não, André, não me responde, André. O que você precisa é de uma mulher, não é? Mulher. Uma mulher direita. Ah? Pra endireitar... Vocês nem imaginam as coisas que eu vi por aqui. Ah, é que foi que... Mas aquela fresta ali é muito pequenininha, André. Ó, André, nem dando zoom no celular, dá pra ver o outro lado ali, ó. Eu vi, Dona Águida e mamãe, muito entretidas, conversando, bem ali no quintal. Mamãe, com Dona Águida fumando um cigarro, com mamãe, com o rosto bem próximo um do outro. É, eu vi tudo. Começou assim. Começou? Como assim começou? Antes, elas só cochichavam ali no quintal. Depois foram cochichar na varanda. Foram cochichar na cozinha. Na sala. Chegaram a cochichar até no quarto de mamãe. Depois foram cochichar na casa da Dona Águida. Elas cochichavam em todos os lugares. Mas, eu juro que já ouvi elas cochicharem até no banheiro. E a Dona Águida cochicha alto, né? O chuveiro ligado, eu ouvi as duas cochichando. Meu Deus! É, minha nossa senhora! Eu estou perplexa com essa informação. Olha, não posso lidar com trostezas agora, não. Aqui, ó. Vem que eu soube, tá? Mamãe é muito influenciada, tá? Bastou o papai morrer pra essa dança, Dona Águida. Essa mulher, tá? Se fazer aqui em casa. Bastou o papai morrer. Que Deus o tenha. Porque a gente sempre acha que vai ser na casa dos outros, né? A gente nunca acha que vai ser na nossa casa. Porque, olha, por Deus, tá? Eu não sou pra conceituosa. Imagina, Dessa. Não! Larissa e Letícia têm amigos que são. Não, a gente recebe bem em casa até gosta. Agora, se fosse um filho meu, Helena... Eu não soube doce. Não, não. Agora, mamãe, Mãe, Nessa altura do campeonato, Inventar de virar... O monte! É, amor. Tá? Quem é que pensa que é essa salsadona? Águida! Que isso? Oi, boa tarde. Dá licença, tô entrando. Quer de casa entrar pela cozinha, não é mesmo? Oi, já tá. O André, me ajuda aqui com essas porra. Já tem a mesma idade, né? Tô ótima. Tô ótima. Dona Águida! O que é isso, menina? A senhora morre cedo! Que bom! Estávamos falando da sua amizade com a mamãe. Bem que eu vi a porra do meu nome. Mas que caralhada vocês estavam falando? Não precisa se preocupar com isso, tá? É... Ô dona... Águida! Ah! Tá? Não vamos... Não vamos esquecer, tá? Que a senhora é visita aqui na casa da mamãe. Como? Visita! Ela me escuta aí. Eu não sei. Visita! Eu sou surda, caralho! Ah! É aqui? Obrigada. É pra olhar pra lá? Tá. Tá bom? Ah! Eu vou falar tudo que eu quero falar pra mamãe, tá? Mamãe! Feliz aniversário! Parabéns! Muitas felicidades! 76 anos, né? Poxa! Eu lembro quando eu era pequenininha, a senhora me ensinando, pelo menos sentando, né? Mãe, fazer bolo, sentou, mas não deu. Mas assim, me inspirei a vida toda na senhora e meio não sendo a favorita. Mãe, eu sei, eu sei que a ordem é Orion, André e Ana Helena. E terceira, terceira... E terceira... Aito! Eu moro! Eu moro! Eu moro de 26 anos, mamãe! Meu tio! Beijo! Aqui ó, o Orion chegar chegou, não chegar não chegou. Eu vou sentar que eu tô agoniada, tá? O Orion não decide tudo nessa casa. Caio, a gente precisa falar sobre a mamãe estar fumando. Culpa da vizinha. Eu não sei qual que é o problema. O papai sempre fumou. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, Andréa. Papai sempre fumou, a mamãe vem tentar fumar agora depois de velha. Com 76 anos começar a fumar, Andréa, vai se pode. Eu já disse, culpa da vizinha. Não pode deixar que a mamãe tá fumando. Olha, eu tive uma ideia sensacional. Mais uma em 5 minutos, olha isso. Essa história tá muito da mal contada, não tá? Ah, tá. A única maneira é a gente perguntar pra mamãe o que tá acontecendo. É. É, né? Quem vai? Aham. Eu vou. Eu vou. Ela é capaz de matar a Isis, filha. Isso se ela lembrar da Isis, né? A Isis nunca tá em casa mesmo, né? Ela tá sempre nesse mundo virtual aí. Olha, mamãe diz que isso vem desde o papai e... Ai, tá sufocando. E assim... Vai lá, Andréa. Ela gosta mais de você. Não encosta isso. Gente, ela me chamou de Larissa. Muitas vezes. Ela nunca conheceu que eu era mulher. Infelizmente, minha filha é parecida contigo. Nada me tirou da cabeça que isso é punição de pena, viu? É verdade. Qual foi a sua esposa se convulharam? Eu não tenho tempo disso. Eu tô de dieta por causa do mundo. E eu? É isso. É exatamente. E você? Tá falando. Olha, isso daí não teve nada a ver com o papai, tá bom? Ela disse que foi bem antes dele. Bem antes. Inútil! Pelo amor de Deus, Odete. Vai lá, Tio! Eu vou! Eu acho que eu vou! Eu sou uma palhaçada! Eu vou! Odete! Mas enfim, será o benedito dela! Odete! Meu Deus! Meu Deus! Fé em Deus! Nossa, não! Cala a boca dela! Parece que tá tudo inoblando! E ela? Eu acho que tá bem. Não, vai dar tudo certo, tá? Tá parecendo certo. Tá. Mamãe? Tá, mamãe, né? Oh, meu Deus! Ela disse que não tem nada a ver com a dada dona... Águida! Tá? Ela disse que a vida é dela. Aham. Que é pra gente não se deter. Ai, não. Que quem sabe da vida dela é ela. Enfiou o dedo na minha cara. Tá, mas pelo amor de Deus, Odete. Olha, vocês três sozinhos. Não sabe nem como é ser uma velha. Que que é isso? Ela vai tudo! Eu vou! Vai! Eu vou! Não me apressa! Meu demônio! É! Meu Deus! Ela tá com capiroto e... Eu vou chamar a Padrela. Eu vou! Vai! Eu vou chamar! Que isso aqui... Não tá dando! Calma! Home! Home! Que queira. Uh! 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 Ela disse... Ela disse... Que elas como a Aguida estão se dando muito bem. Aham. Porque elas vão continuar sendo amigas assim. Ah! E que a gente tem que acessar... Oh, minha irmã, a mamãe tá terrível Realmente, desde que ela e a dona Agda começaram a ser amigas, a mamãe virou esse demônio Não é mais a mamãe Eu disse que eu vi tudo pela frente Falou É verdade, ele falou mesmo que tinha visto pela frente Minha Nossa Senhora Primeira coisa de zumba, tá? Depois o coisa de escrever, vocês estão acompanhando Tá embaixo dos nossos nariz É de tempo todo, gente O quê? Elas estão nos enganando A mamãe, essa salsadona Agda Elas estão fumando juntas Oi, mãe Me pediram pra vir aqui gravar uma mensagem de feliz aniversário pra senhora Mas eu acredito que a senhora merece muito mais Então, eu compus uma canção pra senhora Ela se chama Ó de Amélia A matriarca de todos nós E ela é mais ou menos assim Obrigado A lua brilha lá em cima Cercada pelas estrelas E uma dessas estrelas, mãe Um dia Será você O quê? Obrigado 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 O matriarca Pelo que a senhora fez O O Nama O O Nam É isso, mãe. Feliz aniversário. Eu te amo. Gratiluso. Aqui, ó. Eu não queria, tá? Eu não queria, viu? Mas é a única solução que a gente tem, André. Eu não queria. André, pega o telefone. A gente precisa ligar pro Orion. Não, não. Sim. Pienta. Alô? Oi, irmãozinho. Orion, onde você tá, mano? A gente precisa de você aqui. Pegou o trânsito. Não, tá ligado. São Paulo é foda mesmo, né? Não, a gente descobriu um bagulho aqui da mãe e tal. Não, não, Odete que ficou de ver o vídeo. Relaxa, fala com ela depois, tá bom? Ó, irmão, quando que você... Não, eu tô bem. Eu tô muito bem. Não, não tô namorando. Sai de boa. Ó, calma aí. Ô, Isis, vem cá, Isis. Não! Passa pra ele. Eu vou passar pra ele. Eu vou passar pra ele. Eu vou passar pra ele. Não, eu não vou ler. Orion, não. Passa. Alô. Oi, Orion. Lógico que eu vim pro aniversário da mamãe, Orion. Aham. 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 É, Orion. Mamãe tá amiga da vizinha, andando muito juntas. Aham. Eu vou falar. Fala. Fala. É. Aham. Olha aqui, Orion. É o seguinte. Mamãe e Dona Águida estão fumando juntas, Orion. É isso. Helena, engole as teoplas, Orion. Vai. Violeta. Dá uma luz pra gente. É, é isso mesmo. Mamãe e a vizinha tão fumando juntas. É na sala, é no quarto, é na cozinha, até no banheiro E pra completar tem esse cachorro Que sacada, que solante Ai, ai, foi presente teu Mas eu adoro pinche Eles são tão fofinhos Eu vou ter cuidado, eles tão fofinhos Deixa eu, deixa eu Cuidado aí, pronto Oi, olio, sim, sou eu, seu irmão Odete Sim, mamãe, tá fumando, sim Sim, com a vizinha, tal da dona Fumando, Orion, vê se tem cabimento Imagina, ela vai praquele canto escuro ali da sala Pega o note pra escrever Imagina se ela me dorme com cigarro na boca, Orion É, mamãe incendiária Fazendo piratequinha em casa Exatamente, bem que o papai dizia Onde há fumaça, há fogo, sim Sim, quer? Não, então, bom, se você falou, tá falado, tá decidido Coloca no viva voz, Odete Eu não sei botar no viva voz Realmente, Orion, é a melhor opção Você tem razão E você vem hoje ao trânsito Orion, eu não sei onde está o vídeo, Orion E olha o jeito que você fala comigo Porque eu sou sua irmã, Orion Filha da puta Fala, Odete O que aconteceu? Irmãs? Ah André? Eu falei com o Orion e tomamos uma decisão Fala Realmente a melhor solução pra todos Fala lá, Odete A mamãe está indo pra uma casa de repouso Asilo Não fala asilo É uma palavra muito forte Mamãe está indo pra casa de repouso Olha, tudo bem Mamãe vai pra onde ela quiser Mas assim, quem vai contar pra ela Que ela está indo pro asilo? Casa de repouso, demente Anota no teu celular Quem vai contar pra mamãe Que ela está indo pra casa de repouso? Aqui eu não sei, tá? Ah, sei que a gente tem que falar longe dessa mulher Essa tal, essa dona Águida É a sua vice-bilhoteira Tá? Ela e a mamãe não podem mais ser amigas É isso Boa tarde Só tem que me ensinar como funcionam essas merdas Essas tecnologias aí Águida, é isso? Posso falar tudo o que eu quero? Ah, então tá bom Oi, Melinha Tudo bom? Mas que putaria é essa de fazer vídeo de aniversário? Quem precisa dessas bucetas Quando tudo o que eu preciso dizer Vocês já sabem de coração? Ah, Melinha Seus filhos são uns pés no cu, né? Ah, ah, ah Mas é isso, Melinha Que Orionzinho Ele é diferente Eu gosto do menino no Orion Gosto do menino no André Mas não falar sobre nós, né? É, bonitinha Eu posso ir nesse cigarro aqui? Ah, vá a merda Tomar no cu vai negar esse cigarro pra velha Puta que pariu Tá? Então, Melinha Eu te acho uma puta mulher Eu tenho uma puta admiração por você Você é uma puta companheira É, Melinha Barra pesada, seu marido ter morrido Mas se não fosse isso Não teria a nossa história Que puta história bonita, nossa É, Melinha Feliz aniversário Feliz 76 anos E que vivemos muito tempo juntas e felizes Tá bom, né? Tá bom? Tá Ok É, vocês vão editar, né? Vão? Beleza Beijo, Melinha Olha, eu só vou falar com vocês, Melinha Cadê as velas no bolo? Mas já, mas Bela Parabéns, já É, os moços lá da homenagem Estão tudo lá esperando Não, mas a senhora não precisa se preocupar com isso, não Vamos aproveitar que a senhora está aqui Certo? Pra gente bater um papo Tá E olha, já que a senhora e a mamãe São muito amigas É A gente vai ser sincera contigo Aconteceu algo, Melinha? Que isso, dona Agda A saúde da mamãe está perfeita E olha Nada do que acontecer aqui Que é culpa da senhora, viu? Somos nós É que assim Bem, a gente entende, tá? Que você e a mamãe são muito amigas Mas não vai dar mais pra ser amiga Tá? Que a mamãe está indo pro asilo Beias Casa de repouso Uma casa de repouso Casa de repouso? Casa de repouso? Uhum Exato Mas que porra de ideia é essa? Não, Agda Não faz a gente de tonto, tá bom? A gente viu tudo pela fresta Que fresta? Aquela Aquela fresta? Isso mesmo Vocês têm que concordar que não dá pra ver porra nenhuma naquele cu, né? Olha, dona Agda Desde que a mamãe começou a andar contigo A mamãe deixou de ser a mamãe A mamãe quer ser escritora, dona Agda A mamãe quer ser escritora? E fazer aula de zumba? A mamãe quer ser escritora? Fazer aula de zumba? Pra resolver adotar um cachorro? Um gato? Um papagaio? Pelo amor de Deus? Eu não entendo Qual que é o problema delas com chicharem? Isso porque... Olha, é Porque agora eu tenho que virar o cara Que você era o favorito O que é? Muito obrigada Favorito? Eu sou a favorita dela, tá? Porque eu fiz faculdade Eu trabalho, tá? Tá rindo do que, Helena? Eu tô rindo, mas é foda É tipo fora, Isis Que eu tava morrendo pra... Estranhão Eu que casei E tive uma filha decente, tá? É isso, Maria Ela só me faltava, Helena Ela só me faltava Eu tô sempre nessa casa, tá? Eu levo a mamãe pro médico Eu copo o remédio, tá? Eu copo... Eu boto o remédio naquela porrinha do remédio Tá? Eu cuido de tudo Mas olha aqui, dona Agda Olha nos meus olhos Porque é assim Você tá virando o jogo E o assunto é assim Agora é o segredinho que você tem com a mamãe Que a gente já sabe de tudo Ai, sabem o segredo Aham É Não tente nos enganar, tá, ô dona? Agda Isso, a gente sabe muito bem Que você e a mamãe estão, ó Fumando juntas, tá? E é por causa disso Que a mamãe tá rindo pra uma casa de repouso Vocês tão fora de si, né? Seja razoável, dona Agda E se, quando a mamãe tá fumando A casa pega fogo Ah, é Olha É o seguinte Orelzinho vai chegar E quando ele chegar Ele vai te explicar Que essa é a melhor solução, dona Dega Olha É, Agda, caralho Não tem como uma velha Quer dizer Uma velha mesmo que nem a mamãe Se tá sozinha em casa fumando Ela vai ter que nos obedecer, tá ok? É, porque mamãe virou Como um neném, né? Seus merda É Caralho Uma vida inteira dedicada a vocês Depois que o pai de vocês morreu Ela ficou sozinha Hora da vida Sozinha Casa de repouso Incêndio Que absurdo De onde vocês tiraram essas suposições? Ué Puta que pariu Sua burra Que? Que foda Hipocondríaca É Eu ia falar bêbada Mas também que sou Sua lesaba Amélia e eu somos amigas sim A gente se ama E linda aí com esse fato vocês Amélia e eu namoramos Somos amantes sim Uma chupa xoxota da outra sim Caralho E a gente Engaja a fada de camelo Ouvi no nível rádio Dê-lha Vem com você Não Tá isso aqui, caralho Quer saber mais? Ela vai morar comigo Não deixe O Dette O Dette O Dette, levanta Não deixe Caralho Coloca a fada de camelo Não deixe 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 Gente, o vídeo tá pronto, tá? Agora se vocês quiserem ir assistir, já pode Olá, mãe Aqui é a sua filha Ana Odete Feliz aniversário da senhora Você e a senhora queriam a festa de aniversário Eu também queria dizer que a senhora é uma ótima mãe Né? A gente se vê na festa de aniversário Toda a família unida Com muito amor Um beijo Da sua filha Odete É isso, mãe Eu te amo Tente aniversário Obrigada Oi, mãe Foi realmente Que você tenha mais Que as suas contágenas Eu não sei Mas de coração Tá no lugar que passava Eu lembrava de você Peço que você tenha muitos anos de vida Viu, mãe? Um beijo Viu? Parabéns da senhora Parabéns, mamãe Os��라 A nossa filha É a lia Adeus falan Tá dentro Doit Ah E Conte Pra É Filha 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 A CIDADE NO BRASIL